Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel Este é mais um vídeo em parceria com a JLCPCB Hoje eu trago para você um pré-amplificador que eu fiz com equalização Bach Sandal Muito interessante, unindo vários projetos de clássicas de cesta aqui Eu fiz um arquivo único de layout, portanto uma placa única Onde teremos uma etapa de pré-amplificação para amplificadores E faremos uma análise detalhada deste pré-completo Que eu montei de diversos projetos que desenvolvemos já Com um amplificador de potência em classe AB No nosso curso de áudio e amplificadores profissionais Que pretendemos lançar em breve, então fique muito ligado no canal Vários assinantes já perguntando quando será o lançamento, que estão ansiosos Comente aqui para mim se você também está ansioso por este curso A ideia é que lancemos por volta de julho, certo galera? Mês 7, mais tardar começo de agosto Atrasou um pouco a produção do curso em função de componentes Que atrasaram chegar para nós devido a nossa atual situação aqui Mas em muito breve vamos lançar, estamos trabalhando bastante para concluir As poucas aulas que restam, vai ser um curso muito completo Falaremos mais dele em detalhes nas próximas semanas aqui no canal Então fique atento para não perder a pré-venda, vai estar muito bacana mesmo Tudo que você sempre quis saber sobre projeto de amplificadores Também um pouco de área de manutenção e tudo mais Vamos testar então esta placa aqui, ver os sinais, o pré-amplificador Com equalização Bach Sandal, que a placa foi feita na JLC Portanto, jlcpcb.com Link na descrição Pedidos processados em até 24 horas Até 10 placas de circuito impresso por 5 dólares Nas mais diversas cores de máscara de solda Confira rapidinho como você faz o pedido na JLC Veja como é simples, como é rápido Confere aí Fazer o pedido na JLCPCB é muito simples Você acessa jlcpcb.com Após gerar os seus arquivos Gerber no seu software de preferência Eu sugiro o Proteus, nós temos curso para isso O link está na descrição para você tirar as suas placas de circuito impresso do papel Aí você loga aqui facilmente, faz um cadastro simples e clica em Quote Now Já abre essa janela aqui pedindo para você adicionar o seu arquivo Gerber Então vamos clicar em Add Your Gerber File Você carrega o seu arquivo e observe a barra de progresso aí carregando o Gerber Espere finalizar Já identificou a placa de circuito impresso e agora é só fazer a encomenda Você pode verificar aqui em Gerber Viewer para ver se não tem nenhum erro no seu projeto Seleciono os layers, no caso aqui são dois Ele já identificou as dimensões automaticamente Eu seleciono a quantidade Espessura 1.6 A cor Que eu posso escolher verde, vermelho, amarelo, azul, branco ou preto Nesse caso eu vou selecionar azul Clico em Save to Card E aí está tudo pronto para realizar o seu pedido É rápido, fácil e prático JLCPCB.com Está aí a placa que eu mandei fazer na JLCPCB Do nosso pré-amplificador Bach Sandal com todos os seus conectores Eu gosto muito desta máscara amarela Máscara de solda amarela para estes circuitos de áudio Me lembra uma coisa um pouco retrô Esta máscara amarela quase dourada como você pode ver Uma placa compacta aí Muito bacana E aqui o circuito já montado Todos os componentes soldados Olha só que legal Está aí uma qualidade de solda que você sabe Que você consegue obter nas placas da JLC Fiz uma placa em dupla face e furos metalizados Como de costume Este é o nosso pré-amplificador Que vamos testar os sinais dele na aula de hoje Pretendemos lá no curso de áudio amplificadores Juntar ele com uma etapa de potência E analisar o circuito completo com vocês Que adquirirem o curso Que vai estar imperdível Beleza? E a galera sempre me pergunta Qual modalidade de frete eu seleciono Eu sempre deixo como dica Utilizar o DHL Se você tiver pressa O DHL ele cobra uma taxa Para você receber o pacote Mas vem em 15 dias o produto Se você tem pressa É interessante utilizar o DHL Se você não tem pressa Pode utilizar a modalidade Acho que é China Express Uma coisa assim Só que leva alguns meses para vir Eu testei essa modalidade Na minha última compra na JLC E levou cerca de 5 meses Para as placas chegarem Aí você vê qual é a opção Que você gosta mais Brindes da JLC Sempre inteligentes Fita adesiva dessa vez Eles mandaram para nós O robozinho Vamos lá Teste prático agora Do pré-amplificador Está aí o nosso setup Pronto para análise Do circuito pré-amplificador Bach Sandal Nós temos aqui a etapa de entrada Aqui o pré Então na parte direita Da placa de circuito impresso Aqui eu estou utilizando Este recurso Então tem os conectores aqui Onde eu soldei os trimpots Para substituir os potenciômetros Facilitando o meu setup de bancada Aqui apenas para isso Então estou utilizando trimpots Para o teste Ao invés de potenciômetros Depois de uma versão final Do amplificador Teremos potenciômetros Adequados Com os seus cabos e conectores Entrada do circuito aqui Vamos aplicar um sinal senoidal Para o teste Saída do circuito Canal do osciloscópio Monitorando ela também aqui E eu tenho A alimentação de 50 volts Esta tensão virada A fonte principal do amplificador E olha só Aqui está O amplificador de potência Um amplificador Darlington Em classe AB Que já desenvolvemos aqui E este conjunto Será um sistema De áudio aí Completo Pré-amplificador E o amplificador De potência Este aqui já demonstramos Em outro vídeo Em parceria com a JLCPCB Vamos agora fazer os testes Para verificar o funcionamento Deste circuito aqui O nosso circuito Já encontra-se em pleno funcionamento Aqui você vê a entrada ali Em azul E a saída em verde Temos um sinal senoidal Tranquilamente Funcionando aqui Como você pode ver Aqui é o nosso volume Eu consigo Zerar a minha saída Através dele Vai ser o volume principal Do amplificador E aqui o volume Na posição máxima E aqui o ajuste De agudos Eu estou com uma frequência De 1 kHz Então eu consigo dar um ganho Nessa frequência Ou atenuar um pouco Nos agudos E o ajuste de graves Aqui Eu também atuo Na frequência De 1 kHz Eu lembro vocês Que 1 kHz É uma frequência Intermediária Para o áudio Medindo aqui A minha tensão Na fonte Veja que estamos Com 50 volts No circuito Porém A etapa de pré-amplificação Passando por um resistor Devidamente calculado Para este fim Garante aí Algo próximo De 16 volts 15.72 volts Na etapa De pré-amplificação Estes detalhes Todos nós Falaremos No curso De áudio Amplificadores Como calcular Este resistor Como fazer o filtro Pi Para a máxima filtragem Dos circuitos Sensíveis Que são os pré-amplificadores E muitas outras Características Vamos variar A frequência Agora Observe que Aplicando Um sinal De 10 kHz Está aí O meu sinal Eu posso Atuar No ajuste De agudos Aqui Atenuando Ou amplificando Essa frequência De 10 kHz E também No ajuste De graves Pois As características Do pré-baxandal Que já estudamos Em aulas do canal São assim É o reforço E a atenuação Ao mesmo tempo Atuando nos potenciômetros De ajuste Da mesma forma Eu posso colocar Uma frequência Mais baixa Que por exemplo 100 Hz Aplicando 100 Hz Do nosso gerador Temos a nossa Saída Do circuito Eu tenho O ajuste Da frequência Específica Digite aí No youtube WRKits Pré-amplificador Baxandal Que você vai ter Alguns vídeos Onde explanamos Ainda mais Esta topologia Bem bacana Baxandal Que é Uma equalização Muito inteligente Diga-se De passagem E esse foi mais um vídeo Em parceria Com a JLCPCB Deixe aqui O seu comentário E aguardem As notificações Do canal Não esqueça Inscreva-se Ative o sininho E nos siga Em todas as redes Todos os links Na descrição Esse foi mais um vídeo Em parceria Com a JLCPCB Não esqueça Do like Clique em gostei Compartilhe Com todos os seus amigos Nos grupos de Whats Grupos de Face Se é novo Aqui no canal Se inscreva Temos amplo conteúdo Mais de 2.800 vídeos Para você Isso é engenharia O uso intencional Da ciência Me siga Nas redes sociais Facebook Twitter Instagram Todos os links Aqui na descrição Também tem o nosso Novo canal No Telegram Assine já Para não perder Notificações Por lá Valeu Sua audiência Um abração E até o próximo vídeo